No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 5 ideias de lanches da tarde que são deliciosas e super nutritivas. Eu sou a Marina Moraes, esse canal é dedicado à alimentação saudável da família, seja muito bem-vindo. Nesse ponto que eu tô da gravidez é muito importante consumir lanchinhos que vão me saciar de verdade, me nutrir de verdade e principalmente que tenham proteína. É importante na gravidez, mas em várias fases da vida também é, então talvez você precise de mais proteína na sua vida também. E para cumprir esse propósito eu vou fazer um sanduíche de patê de ricota, ou melhor creme de ricota e sardinha, que são duas fontes de proteína bem práticas. O creme de ricota muitas vezes a gente encontra cheio de aditivos químicos no mercado, então você pode pegar a ricota e bater com um pouquinho de leite no liquidificador e pronto, você fez creme de ricota em casa e aí você deixa ali na sua geladeira por uns 4, 5 dias e vai consumindo. No sanduíche eu coloquei esse creme de ricota com um pouquinho de endro, que é uma erva deliciosa, que dá super certo com peixe, pepino, batata e a gente não tem muito assim ao longo do ano, mas eu ainda tenho um pouquinho no meu quintal, na minha horta, então eu coloquei um pouquinho e uma camadinha de pepino para ficar crocante. Daí eu coloquei sardinha no sanduíche. Sardinha é um dos alimentos que eu estou me esforçando a comer cada vez mais, por quê? É um peixe gordo que não tem contaminação com mercúrio, então na gravidez ele é super seguro, fora da gravidez também. Ele é rico em ferro, em cálcio também, por causa dos ossinhos que vêm junto e ômega 3. É um peixe excelente, então tem fonte de proteína, de gorduras boas e de minerais como ferro e cálcio, que a gente precisa muito. Além de ser super prático, né? Procure no supermercado as sardinhas que são enlatadas no azeite, que são ótimas opções, ou você pode consumir sardinha in natura mesmo, assando, grelhando, fazendo do jeito que você preferir. Estou servindo no pão de aveia com mel, que é uma das receitas do nosso livro Comida Saudável para a Vida Real, ou que está também no nosso curso Descobrindo a Cozinha Saudável. É um pãozinho super prático, fofinho, desses infalíveis que todo mundo vai conseguir reproduzir em casa. O que eu mais faço é preparar esse tipo de pão, cortar em fatias e congelar uma parte, justamente para depois que eu comer aquele pão fresquinho do dia, do dia seguinte, do terceiro dia em diante, eu posso pegar o pão que está congelado e aquecer ele num forninho, na airfryer ou na torradeira, e assim ter um pão renovado, crocante, gostoso, não vai ficar com aquele aspecto de pão velho. Então, esse é o jeito que eu consigo fazer pães caseiros com frequência aqui em casa. Muitas vezes com fermentação natural, como eu já compartilhei com vocês aqui no canal, mas às vezes também com fermento biológico. Se você está há algum tempo aqui no canal, segue a gente há algum tempo, você já deve ter visto granola algumas vezes por aqui. Isso porque eu amo granola e já testei várias receitas e todas as receitas que tem no nosso site são realmente muito boas. Tem granola com chia e cacau, tem granola com gengibre especiarias, tem uma granola clássica, que foi a primeira que eu fiz, e tem essa granola, que é a minha granola predileta dos últimos anos, que inclusive foi para o nosso livro Comida Saudável para a Vida Real. É uma granola fácil e rápida de fazer, ela fica pouco tempo no forno, super crocante, muito gostosa. Eu resolvi fazer inclusive duas receitas ao mesmo tempo nesse dia para ter aqui para casa e também para levar de presente para uma mãezinha com bebê pequeno, porque essa granola, qualquer granola caseira, gostosa, é um ótimo, ótimo, ótimo lanche prático. Quando você está ocupada, então eu adoro comer isso no meu perpério e na vida normal, mas é uma coisa que eu me lembro muito, assim, de ter neném pequeno e estar com aquela fome de leão e aí só pega uma granola, bota um leitinho, pega uma granola, junta com iogurte, pega uma granola, coloca na fruta, pega uma manzada de granola e come puro e isso dá um gás a mais, uma saciedade boa, porque ela é cheia de sementes, né? Além da aveia e flocos, tem semente de girassol, semente de abóbora, semente de gergelim, castanhas, qualquer tipo de oleaginosa que você quiser. Tudo isso dá muita saciedade, porque tem fibra e também dá energia, porque além dos carboidratos tem boas gorduras e eu faço essa granola com néctar de coco, por isso que ela fica escurinha assim, e óleo de coco. Então, é assim, muita energia em pouca quantidade de comida e energia boa que vai te sustentar, não é aquela energia que vai despencar de uma vez, sabe? Então, eu só misturei aí duas receitas de granola, coloquei nas formas e levo ao forno por mais ou menos 25 minutos. A receita está toda aqui embaixo para vocês, inclusive uma palinha do nosso livro. Ela é deliciosa e se você quiser aqueles pedaços grandes de granola bem crocantes, nessa hora de colocar na forma, você dá um jeito de compactar ela bem com as costas de uma espátula ou de uma colher ou até com as suas mãos levemente molhadas. Assim, você consegue fazer uma camada com a granola bem juntinha e na hora que ela termina de assar, ela vira uma placa que você consegue quebrar os pedaços fazendo pedaços grandes de granola. E eu adoro fazer esses pedaços grandes para comer essa granola com leite, porque aí fica parecendo um cereal, sabe? Só que muito mais gostoso do que cereal do supermercado. Dois alertas, se for usar papel manteiga, lembra de untar esse papel manteiga antes de botar a granola para assar. E o segundo alerta é que depois de fazer essa receita, você nunca mais vai conseguir comer outra granola que não seja a granola caseira, tá? Então, não diga que eu não avisei. Agora, vamos fazer nuggets. Nuggets, nuggets. Qual que é o jeito certo de falar? Nem me importa, gente, mas aqueles franguinhos super crocantes. A gente vai começar marinando os pedaços de sassame de frango em um pouco de kefir. Poderia ser iogurte também. Não podia ter usado colher de metal. Esqueci. Eu sou nova no kefir, é a primeira vez que estou fazendo isso. Só plástico e vidro, parece. A ideia é que o iogurte ou o kefir vão ajudar o frango a ficar mais macio e suculento. Você pode colocar também outros temperos que você quiser. Eu tô botando sal, pimenta do reino, pode botar um pouco de páprica. Se você tiver alho em pó, cebola em pó, se quiser colocar ervas, você pode fazer isso. E aí, deixa marinando de 30 minutos a 3 horas na geladeira. Pra também a textura não ficar macia demais, que ele começa a quebrar, né? A acidez do kefir, do iogurte, começa a quebrar o frango. Então, deixa ali na geladeira meia horinha, até 3 horas. E a cobertura a gente vai fazer com essas tortilhas, que são tipo Doritos, mas não é Doritos, tá? Se você der uma olhada no supermercado, nessa parte de salgadinhos agora, eles vendem essa versão das tortilhas, só que sem aditivos químicos. Só feito com farinha de milho, óleo, sal. Eu quis usar isso pra botar nos nossos nuggets, pra fazer uma camada extra crocante. Já que essas tortilhazinhas, nessa mistura, já tem um pouquinho de óleo, eu vou conseguir colocar eles no airfryer pra... Pra não fritar, né? Pra assar ali no airfryer. Só que essa gordura que tá espalhada pela tortilha vai fazer uma camada crocante, uniforme, dourada. Então, funciona super bem. Se você não testou ainda em casa, fica aí a sugestão. Você pode fazer tanto com o frango em pedaços, assim, maiores, como se fosse servir pro almoço, como esses que eu tô mostrando. Ou com o frango picadinho, como se fosse nuggets, pro lanche, que é também uma das outras opções que eu vou fazer aqui. E aí, eu vou ter um lanche mais proteico pra consumir durante a tarde. Talvez vocês estejam pensando, mas Marina, você tá obcecada com proteína, minha filha? Que que é isso? Tudo é proteína, proteína, proteína. Mas, gente, é que a necessidade de proteína na gestação, ela aumenta muito. E eu tenho dificuldade de alcançar. Até porque o meu estômago agora cabe pouca comida de cada vez. Então, eu não consigo comer, assim, um pratão enorme de almoço com um monte de carne. Eu preciso distribuir isso ao longo do dia. Porque o meu estômago só cabe um pouquinho de cada vez. Afinal, ele está sendo... Meu corpo está sendo ocupado e os órgãos estão sendo empurrados pelo pequeno neném que está dentro de mim. Então, eu tenho que aumentar essa quantidade de proteína. Meu alvo agora são mais ou menos 100 gramas de proteína por dia. Só que eu não posso aumentar o meu consumo muito, né? Então, eu tenho que espalhar e também a frequência. Por isso que cai um pouquinho o carboidrato, justamente pra aumentar a proteína. Porque é tudo uma questão de proporção, né? Se você tem 100% da dieta e você divide esse 100% em proteínas, gorduras e carboidratos, naturalmente, se você for aumentar as proteínas, a porcentagem de carboidratos e gorduras vai ter que diminuir. Mas, eu não sou super radical. Eu estou só sendo intencional. Mas, tem outros momentos que eu vou consumir refeições que não estão tão ricas em proteínas. Assim como, por exemplo, esses biscoitos que eu estou fazendo agora, que são sem glúten. E se você substituir essa manteiga que eu acabei de colocar aí por óleo de coco, eles ficam sem leite também. E esses foram feitos justamente porque meus filhos viram as minhas forminhas de biscoitos, meus cortadores, e falaram Mamãe, vamos fazer biscoitinhos, vamos fazer biscoitinhos. E eu falei, beleza, mas estamos aqui durante a semana, um dia normal, né? Não tem uma data comemorativa, então vamos fazer um biscoitinho que vai trazer um pouco de nutrição também pra eles. E não vai ser só pelo sabor e pela diversão. Então, aqui a gente está fazendo um biscoitinho que é a base de farinha de amêndoas e farinha de coco. Por isso que ele é sem glúten. Esses biscoitinhos também são legais porque você não precisa de batedeira nem nada. É só misturar tudo na tigela com uma colher. De sabor, eu estou colocando um pouco de raspa de limão siciliano, porque eu tinha aqui. Você pode botar canela, você pode botar um pouquinho de cacau, você pode deixar só o sabor dele mesmo, ou botar um pouquinho de extrato de baunilha. E depois que você faz a massa, deixa ela na geladeira pra ela dar aquela esfriada e ficar mais firme, antes de você abrir os seus biscoitos. E aí você tem duas opções. Você pode abrir com um rolo e cortar com cortadores, e eu fiz assim. Ou, uma outra coisa que eu fiz foi fazer bolinhas desses biscoitos, fazer um furinho nessa bolinha usando o meu dedo, e rechear com um pouquinho de geleia. Lembra que eu falei que eu tinha muita geleia de amora, muita amora no meu quintal? Então, outro jeito que eu estou usando elas é justamente dentro desses biscoitinhos, e ficou muito gostoso, gente. De verdade, vale a pena. Enquanto eu gravo essa edição, essa narração, eu estou com 31 semanas de gestação. Não sei até quando esse neném vai ficar aqui, né? Porque ele pode nascer ali a partir de 38 semanas, mas até chegar perto de 42 semanas. Mas os meus dois meninos, o Aurélio e o Martim, nasceram com 38 semanas. Então, eu acho que na minha cabeça, de verdade, eu fico pensando que eu só tenho mais 7 semanas, e ele vai estar aqui. E as coisas vão ficar iguais, mas diferentes, né? A nossa rotina muda um pouco, mas não muito, porque é o terceiro filho, então a gente já sabe como é a dinâmica de bebê, os nossos horários e as nossas programações durante o dia já estão ajustadas para ter criança pequena, já estão de acordo com isso, sabe? Então, não vai mudar tanta coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que acontece quando você tem um outro filho, é que os seus filhos maiores crescem de repente. É impressionante. Quando eu voltei da maternidade com o Martim e encontrei o Aurélio com 1 ano e 7 meses, ele tinha crescido muito de um dia para o outro. De repente, a fraldinha dele era gigante, a fraldinha do Martim, que era recém-nascido, era pequenininha. De repente, ele não cabia no trocador, sabe? Ficava sobrando aquele tanto de perna. Eu percebi que ele era grande, parece que ele cresceu muito de um dia para o outro. E eu sei que isso vai acontecer de novo. Quando o neném chegar, os meus dois pequenininhos, o Martim e o Aurélio, vão ficar ainda maiores. Então, eu estou tentando beber cada momentinho com eles nessas últimas semanas, pensando que os meus bebês vão crescer mais ainda. E é aquela coisa que é doce e amarga ao mesmo tempo, azeda ao mesmo tempo, agridoce, né? A gente quer que eles cresçam, a gente quer que eles se desenvolvam, a gente quer que eles passem para a próxima fase, atinjam seus potenciais. Cada vez que eu vejo eles crescendo, é como se eu ganhasse novos pedacinhos da personalidade deles. Eu conheço melhor eles, porque eles se comunicam melhor, porque eles conversam melhor. E é uma delícia ver eles crescendo. Mas a gente vai ficar com aquela saudade do neném pequenininho, do cheirinho, do abraço, daquela fase que não volta mais. Pronto, agora vamos comer, de coração. Olha, já estou sofrendo de saudade. E... E para fechar, vou trazer uma receita completamente diferente das outras. A gente vai fazer um sanduíche de sushi. Eu gosto de variar muito na cozinha, eu gosto de pegar inspirações de vários lugares diferentes e eu adoro comida oriental. Então, eu fiz um pouquinho de arroz de sushi, que eu cozinhei de acordo com as instruções da embalagem mesmo. Estou temperando com um pouquinho de vinagre de arroz e shoyu e um pouquinho de gergelim. Normalmente, as pessoas colocam açúcar também no arroz de sushi, mas eu não quis colocar porque isso não é algo eventual. É uma opção de lanche mesmo para o dia a dia, então eu decidi não colocar o açúcar e eu acho que ainda fica bem gostoso, sabe? E esse shoyu que eu uso, ele não tem glutamato monossódico, nem corante, nenhum aditivo. É o shoyu original. É o shoyu feito com soja, água, às vezes eles colocam milho também, mas não tem nenhum tipo de aditivo químico e a fermentação é natural. Esse é o shoyu que traz benefícios para a gente. Eu vou usar ele tanto no arroz como no meu tofu, que está aí, um pouquinho de tofu, que eu temperei com óleo de gergelim e shoyu. Para montar esse sanduíche, a gente vai usar uma folha de alga, um pouquinho de arroz. E aí, para ajeitar o arroz, eu sempre molho a minha mão com um pouquinho de água filtrada. E aí, a gente vai colocar camadas no nosso recheio, né? O tofu marinado. E de vegetais, eu estou usando pepino e cenoura. Pode usar manga também, fica gostoso, né? O que você gostar aí no seu sushi de recheio, você pode colocar. E outra coisa que eu tenho é kimchi. Kimchi é um fermentado à base de acelga no estilo coreano, que é levemente apimentado. Tem uns que são mais apimentados, tem uns que usam peixe, tem outros que são veganos. Mas, de fato, ele é muito gostoso, muito saboroso. Talvez não para todo mundo, né? Porque tem gente que é muito sensível ao sabor e ao cheiro dos fermentados. Eu adoro. Mas, além disso, ele também tem ótimos benefícios nutricionais. Probióticos. Ele tem muito probiótico naturalmente. Probióticos são bactérias boas que polvoam o nosso intestino, formam a nossa microbiota, que antes o pessoal chamava de flora intestinal. E fazem com que o nosso intestino fique saudável para digerir a comida, para processar aquela comida bem. Então, o que a gente quer é sempre nutrir as bactérias que a gente já tem e ajudar elas a se renovarem, polvoando elas com probióticos. Que são encontrados em kimchi, em iogurte, em kefir ou até em suplementos probióticos mesmo. Mas sabe assim que esses probióticos naturais têm muitas, muitas bactérias boas, bastante variedade de cepas e é super legal a gente incluir na nossa alimentação. Depois que eu enrolo bem esse sanduíche, né? Faço as duas camadas de arroz e enrolo bem ele na alga, eu enrolei ele bem no papel manteiga só para ele ficar firme na minha geladeira e deixei ele ali para ele gelar e ficar gostosinho. Daí é só partir e comer. O papel manteiga nem precisa ficar ali, você pode tirar e ele não vai desmontar porque a alga gruda bem nesse arroz. Você pode colocar recheio de peixe cru? Claro que pode. Por que eu não coloquei? Porque para comer peixe cru na gravidez, é preciso ter muita certeza da procedência dele, da higiene dele. Não porque você tem o risco de pegar toxoplasmose, como no caso de carnes cruas, mas pelo risco de infecção de salmonela mesmo. Então, pode comer sushi na gestação? Pode, se você tiver certeza da procedência. Como eu não tinha um mercado perto de mim super confiável para comprar um salmãozinho, eu não quis. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas ideias. Dá uma olhada em todos os links aqui embaixo para conhecer os nossos cursos, para gestante, para aprender só a alimentação saudável da família também, que é o Descobrindo a Cozinha Saudável. Dá uma olhada no nosso livro, que é recheado de receitas, tem na versão digital também. E clica nos links para você ver as receitas completas de tudo que eu mostrei para vocês. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!